Se o nosso amor é um castigo Caso de caso, proibido Obsessão sem ter nos ferido Se integra no meu ritmo, um prazer Quem disse que a gente não ama Se engana Nossos pensamentos se falam A distância Como um espaço em forma de rodas E se encontra E no corpo a corpo você me fascina Se o jogo é meu jogo, eu só quero somar Eu só quero somar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só admitimos na hora de amar Sem pensar, pra se entregar Se gozar, tem pra ser E no corpo a corpo você me fascina Se o jogo é meu jogo, eu só quero somar Eu só quero somar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só dividimos na hora de amar Se o nosso amor é um castigo Caso de caso, proibido Obsessão sem ter nos ferido Se integra no meu ritmo, um prazer Se integra no meu ritmo, um prazer Quem disse que a gente não ama Semana Nossos pensamentos se falam A distância Como um espaço em forma de rodas E se encontra E no corpo a corpo você me fascina Se o jogo é meu jogo, eu só quero somar Eu só quero somar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só dividimos na hora de amar Sem pensar, pra se entregar Se gozar, tem pra ser E no corpo a corpo você me fascina Se o jogo é meu jogo, eu só quero somar Eu só quero somar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só dividimos na hora de amar Sem pensar, pra se entregar Se gozar, tem pra ser E no corpo a corpo você me fascina Se o jogo é meu jogo, eu só quero somar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só dividimos na hora de amar Se o tempo é pouco, nós multiplicamos E só dividimos na hora de amar